O clima no Atlético Acreano é de tranquilidade, o grupo trabalha em harmonia, no aquecimento todos estão descontraídos. Na caixa de areia, o professor Arnaldo Moreira faz um trabalho de manutenção com os atletas para que possam seguir no mesmo ritmo. O desgaste após uma partida é natural e por isso é necessário um trabalho de força e resistência. O time hoje está a dois pontos do líder e uma vitória no próximo compromisso diante do Alto Acre. Obriga os juventos a vencer o Nauas fora de casa. Esse é o pensamento do grupo. O versátil lei sabe dessa situação e diz que o grupo vai buscar esses três pontos diante do Alto Acre para voltar à liderança do estadual. Estou à disposição aí do Arthur e agora trabalhar na semana e já avisar o jogo contra o Alto Acre. Um jogo de suma importância porque o time ganhando, ele vai chegar novamente na ponta da tabela e torcer pelo Nauas lá em Cruzeiro do Sul. Com certeza, né? A prioridade hoje do Atlético é ganhar o jogo e torcer pelo Nauas e vencer o jogo lá e com isso a gente termina a rodada na liderança. Segundo o professor Arnaldo Moreira, o grupo vem respondendo bem a parte física. Há exemplo do jogo diante do Juventus, onde a vitória veio nos minutos finais. Isso demonstra que todos estão empenhados no trabalho em busca da classificação e de voltar à ponta da tabela. O trabalho físico a gente não pode ter um descuido, né? A gente tem que estar continuando trabalhando até para que a gente possa evoluir durante o campeonato. A gente tem uma semana, a gente começa sempre um pouco mais forte e aí a gente vai diminuindo a carga de treinamento durante a semana. Agora, um trabalho que visa também, já que se o Atlético ganhar aí continua na vice-liderança, dependendo do jogo lá do domingo lá em Cruzeiro do Sul. Isso, o objetivo é esse, né? Nós temos mais quatro jogos, quatro jogos difíceis. A gente sabe da nossa capacidade, sabe do nosso potencial. A gente, com muita humildade, a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa fazer esses pontos e a gente possa terminar o campeonato em primeiro lugar.